Olá meus queridos, bem-vindo ao canal do WG, obrigado por assistirem meus vídeos e hoje vamos conhecer esse alicate amperímetro com multímetro da marca GDVA é uma marca relativamente... é uma marca que está entrando forte aí no AliExpress esse multímetro aqui eu peguei ele na promoção por R$ 73,00 o preço dele é um pouco mais de R$ 100,00 e falam que essa marca aqui é o mesmo fabricante da Abotest é o mesmo fabricante desse equipamento só que o Abotest ele é o dobro do preço depois eu vou colocar as fotos aí para comparar e eu já dei uma olhada na minha opinião é o mesmo equipamento pode ser que vocês tenham opinião diferente mas a aparência é idêntica, tá? então vamos lá, eu vou aproximar um pouquinho a câmera e a gente vai colocar ele em prática vamos fazer alguns testes aqui para ver se o equipamento é bom vamos ver como é que ele se sai e depois a gente dá um parecer final, tá bom? então pessoal, é um equipamento que tem uma aparência de ser bem construído ele tem um compartimento de pilha com parafuso a maioria desses alicates amperímetros nessa faixa de preço são aqueles que encaixam e que quebram facilmente ele tem uma lanterninha aqui em cima e uma boa abertura para testar o alicate amperímetro ele é CAT 3 ele mede corrente aí de até 600 Ampere tá bom? então vamos botar ele à prova eu vou fazer alguns testes aleatórios primeiro eu já aqueci um pouquinho de água vamos lá, já coloquei a ponta de teste para a gente ver qual a temperatura dessa água ele está marcando a temperatura ambiente eu toquei aqui, como ele é sensível eu toquei na ponta de teste ele já subiu a temperatura vamos colocar na água para a gente ver bem legal, né? bem instantâneo, né? não vê que ele não demora nada para marcar para mudar a temperatura esse Low Z, pessoal eu, sinceramente, eu não sei o que é se alguém assistiu o vídeo e souber o que é pode colocar aí na... deixar um comentário aí para eu e para quem mais estiver interessado saber vamos lá então, saindo da temperatura a gente vai para a próxima escala aqui e na primeira função ele me mede a continuidade tá? então para a gente ver a continuidade se eu encostar uma ponta do multímetro na outra aqui ele vai dando esses bips, ó tá vendo? tá mostrando que tá dando continuidade aí a gente aperta aqui o função e ele me traz aqui para eu medir capacitor tá? então eu já tenho um capacitorzinho aqui já viciado em teste, né? já apareceu algumas vezes no vídeo capacitor de portal automático e ele vai me trazer a medida aí é um capacitor, ó lá, de 12 micro files tá dando 11.95 tá dentro aí do... do aceitável é um capacitor que tá bom ainda tem outro capacitorzinho aqui ó, esse aqui ele tá lendo direitinho então vamos ver a próxima função aqui é a resistência vamos ver, eu tenho uma resistênciazinha aqui vamos ver, eu tenho uma resistênciazinha aqui vamos ver se ele vai conseguir ler fiz a leitura da resistência fiz a leitura da resistência vamos tentar, tem uma ou outra aqui vamos ver se ele lê leu, direitinho então essas funções aí ele já fez a leitura vamos agora para a próxima escala aqui que é de hertz é para dar agora agora sim 60 hertz eu que comei bola aqui liguei errado 60 hertz certinho vamos ver a próxima escala aqui ele vê tensão alternada e tensão contínua tá, a primeira escala que ele me dá aqui que é DC tá, é contínua, tá então a gente vai pegar uma bateriazinha aqui para medir a gente faz a leitura bem rápida, tá a próxima ah tá agora que eu venho em função e ele vem aqui embaixo para o AC então ele vai fazer a leitura aí da tensão alternada então vamos usar de novo aqui essa extensão tá medindo e repara que ele acendeu uma luz no painel uma luz vermelha indicando, ó toma cuidado aí tem energia tá viva essa rede aí fica esperto legal, né além de medir ele te traz um alerta visual também aqui a próxima escala é para ver a amperagem tá, então eu vou precisar tirar deixa eu ver se eu bolo alguma coisa aqui peraí esse aqui ele só vê a corrente alternada, tá ou tensão alternada eu tenho uma luz de LED ligada nessa extensão então provavelmente a leitura vai ser baixa mas o importante é a gente ver ele fazendo a leitura, né tá, eu não posso colocar os dois fios assim porque aí ele não lê então você tem sempre que deixar só um fio ou um condutor dentro da garra, senão ele não faz a leitura se você colocar os dois ele não faz a leitura, tá, isso é padrão, tá então se você for ver um chuveiro, alguma coisa do tipo, até 60A, aí se você não sabe qual é a corrente daquele equipamento, você joga no 600A, você vai ter sempre a leitura certa, tá, então aqui tá dando 28mA aí, que a corrente realmente é bem baixa e uma lampadinha de LED, uma luzinha de LED que tá ligada aqui. então é isso aí pessoal, quem gostou, deixa um like, deixa um comentário no vídeo quem souber o que é esse Low Z aqui, ó e quiser me ajudar, pode deixar também um comentário aparentemente o equipamento é de boa qualidade, bem construído vou substituir, vou deixar na minha mala de ferramenta a partir de hoje pra eu trabalhar com ele e sentir como é que ele funciona no dia a dia tá bom? então é isso aí pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo obrigado mais uma vez, até a próxima